Derrubada, porém, produzindo conteúdo Ontem eu fui dormir de 5 da manhã Aí eu acordei meio-dia e pouco Fui tomar um banho, agora são 1h23 Eu deixei uns alarmes no meu celular de 8 da manhã e de meio-dia Pra não perder o café da manhã e o almoço que eles deixaram na porta Aí eu peguei aqui, tá aqui no cantinho, deixei no chão Porque eu tenho que desinfectar, eu tenho paranoia Eu sei que provavelmente eles já entregam pra gente desinfectado Nem afinal a ideia de ficar de quarentena é não pegar covid Porém, eu não arrisco, porque fica no chão, sei lá Sei lá, eu tô meio paranoico Aí essa caixa aqui foi o meu almoço Entregaram junto com água E essa sacolinha aqui é o café da manhã Junto com água também Aí provavelmente isso aqui deve ser um croissant Deixa eu ver É um croissant bem pequenininho Aí vem guardanapo aqui Vem um muffin Deixa eu colocar pra cá Chá, mais chá Eu já tenho o suficiente aqui na real Tem outros aqui também Mas eles tão mandando toda hora Aí isso aqui é um iogurtezinho Certo? Deixa eu ver mais o que é que tem Um soco de laranja Ai, finalmente mandaram uma fruta que eu gosto Mandaram uma maçã Que eu estava mandando só a tangerina pra mim Eu não gosto muito Aí ali dentro tem uns sachezinhos de leite e café Mas tipo assim, só isso aqui é o café da manhã Tipo, olha o tamanho do croissant, minha gente Sabe? Tipo, basicamente Como você fica cheio com uma frutinha Uma maçã e um croissant desse Não é suficiente, sabe? Aí tipo, desde que eu cheguei no hotel Hoje é meu terceiro dia Eu não consigo ficar saciado Tipo, eu tô sempre com um pouquinho de fome Aí eu vou deixar aqui que daqui a pouco eu vou desinfectar Inclusive tem um ator pra eu contar pra vocês Sobre esse negócio de desinfectar Deixa eu só checar aqui o que foi meu almoço direito No caso, é uma chicken salad Meal box Aí aqui dentro deve ter outras coisinhas Os snacks também Depois eu abro Quando eu for comer eu abro Ontem eu tava pedindo pra eles mandarem pra mim Lencinhos pra poder desinfectar as coisas Porque quando eu cheguei aqui Deixa eu ver se eu tenho algum ainda Acho que eu joguei todos no lixo Eu tinha recebido tipo uns lencinhos com álcool, sabe? Pra poder limpar as coisas e tudo mais Sendo que eles me deram só cinco deles Aí eu usei tipo no primeiro dia, né? E aí eu falei, gente, eu preciso Deixa eu pegar vocês aqui no tripé Que vai ficar melhor Porque eu vou mostrar umas coisas Pra facilitar a minha vida aqui Aí enfim, eu tinha pedido a eles Pra eles trazerem esses lencinhos E eles me trouxeram uma caixa De lenço facial Tipo, sem álcool Eu fiquei, que? Aí trouxeram essa, certo? Eu não entendi muito bem Mas na hora eu não reclamei Aí depois eu dei uma de doida Esperei trocar o recepcionista Porque eu sinto que o primeiro recepcionista Ele não entendia inglês direito Porque eu conversava com ele Ele não entendia E ele falava muito lento comigo Com um destaque bem forte, assim Sabe? Tipo, eu tava meio que tentando entender Também o que ele tava tentando falar Talvez ele não tenha entendido Que eu queria alguma coisa com álcool Mas enfim Depois mandaram outra dessa Quando eu pedi Aí ele até perguntou Você quer com álcool e tudo mais? Eu disse sim Porque eu preciso desinfectar as coisas Aí trouxeram tipo duas Aí eu aceitei de novo Sendo que quando a menina trouxe Essa segunda Eu falei, por favor Eu quero uma coisa Pra limpar Pode ser um spray Alguma coisa Pra ficar desinfectando as coisas E aí ela entendeu A menina que veio trazer na minha porta Porque na minha cabeça Acho que rolou um telefone sem fio, né? Porque tipo Eu falei com uma pessoa Que passou pra outra Que passou pra outra E no final chega só o lencinho aqui Como se eu quisesse repor o lencinho Tem outra caixa dessa lá no banheiro Tem três vestes aqui Tudo que eu toco basicamente Eu fico limpando minha mão Porque vez ou outra A gente na distração, né? Porque eu to como se estivesse em casa A gente dá uma coçadinha no olho A gente coça o nariz Mete o dedo na boca Então eu não quero correr o risco De pegar Covid dentro do meu hotel E aí depois de uma saga infinita Ela trouxe pra mim Esse desinfectante Que mata 99% dos gírios e das bactérias Aí eu fiquei pensando Será que 0,01 Não é a porra do Covid que vai sobreviver? Espero que mate, viu? Porque se ele sobreviver Eu vou matar ele Eu morro de ódio que eu tô dele Porque ele tá me fazendo gastar horrores E acabando começando a alimentar Minha gente, eu preciso dar um jeitinho aqui Nessa coisa que tá uma bagunça A minha mala virou um caos Porque eu não quero desfazer a mala Visto que eu saio já já Aí eu tô meio que deixando as coisas aqui Pra tentar no final só fechar E ir pra minha casa Porque lá eu vou ter que organizar mesmo Então eu não vou ficar nesse Tira a bota, tira a bota Organizando várias vezes Eu trouxe meu ursinho de pelúcia Que eu tenho ele Desde quando eu tenho 6 anos de idade Aí da primeira vez que eu tinha me mudado Pra Inglaterra Eu não tinha trazido ele Sendo que dessa vez eu lembrei de trazer Beleza, eu fecho esse lado Pra conseguir fechar A mala desse jeito assim Aí fica levemente mais organizada Nesse caos que tá o quarto Outra coisa também é o lixo Quando eles tão me dando o café da manhã ao jantar Eles colocam dentro dessas sacolinhas Certo? E aí eu tô meio que fazendo elas de lixo Porque eles recolhem o lixo Eu acho que de 4 em 4 dias Do nosso quarto Porque como eu tinha falado antes pra vocês Não pode entrar ninguém no nosso quarto Pra limpar, pra repor alguma coisa Nada Tudo é a gente que tem que fazer E aí eu meio que tô fazendo tipo assim Uns cantinhos, sabe? Tipo ali eu deixo o lixo Aqui eu deixo a comida quando chega Aí a gente vai tentando se adaptar, entendeu? Tipo, entendendo onde é que fica cada coisa Porque esse aqui vai ser minha casa por 10 dias Hoje eu tenho algumas novidades Ruama vai tentar trazer pra mim Uma sacola de comida Aí ela vai deixar lá na recepção Pelo que eu entendi Eles desinfectam E depois que tudo estiver limpo Eles trazem pra mim E hoje eu completo aqui o dia 2 Que significa que hoje eu vou receber O meu primeiro teste de Covid pra fazer Então eu vou dividir o dia com vocês Quando chegar meu jantar também Eu vou mostrar Porque algumas pessoas te pediram pra ver Duncan, mostra as refeições que tu tá recebendo Que eu quero ver a quantidade O que é que eles estão dando Pronto, eu abri aqui a caixa E deixei o saco do croissant aberto aqui Porque aí eu meto a mão nele só Depois que minha mão já tá desinfectada E deixo o croissant em cima do guardanapo Que tava dentro de envelope E aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês Tem outra laranja tangerina Parece um menu kids Ó Tá vendo? Tipo, vem um chocolate, uma fruta Aí tem Uma saladinha Que é Eu acho que isso aqui é pepino Com algum molhinho Que o pessoal gosta de comer Às vezes pepino com Com molhinho aqui Isso é uma coisa bem inglesa De se fazer E tem esse sanduíche Tipo, isso aqui é o almoço da pessoa Tipo, sanduíche, uma frutinha E isso aqui Sabe? Tipo, não dá, gente Isso aqui não enche a barriga da pessoa direito Ainda bem que Roma tá vindo hoje me salvar E ainda bem também que eu acordei um pouquinho tarde, né? Porque eu junto o café da manhã com o almoço Como tudo junto pra ver se Distrai um pouco a fome Eu tenho comentado sobre isso Nos stories do Instagram Com algumas pessoas Que me acompanham lá Já estavam sabendo desse rolê da comida E aí a galera falou Não, liga na recepção e reclama Fala pra eles que Não tá sendo suficiente pra tu Aí eu fui fazer isso Eles falaram que não vão Me dar mais comida A não ser que eu pague Extra Fora do pacote que eu já paguei Aí eu tô tipo Velho, eu já gastei horrores de dinheiro Eu não vou ficar dando mais dinheiro Tá ligado? Pra hotel Provavelmente a comida deve ser cara Então ainda bem que eu tenho amigos aqui no país Né? Que podem me ajudar Então o Ruama vai trazer Como eu disse pra vocês O Ruama tá vindo me visitar agora Tu tá onde, hein? Tu tá... Ai, peraí, amiga Peraí Ai, meu momento Ai, eu tô te vendo Ruama, eu tô te vendo Ruama Tô, tô, tô Calma, tu tá atravessando, né? Tô Eu te vi Calma Amiga, olha pra trás Eu tô aqui, eu tô aqui, ó Aqui, ó No primeiro andar No primeiro andar Olha pra tua... Calma, peraí Segue em frente Segue em frente Ah, o segurança tá afundando Eu tô na frente Olha pra mim, porra Meu Deus do céu Eu não acredito Ai, meu Deus do céu Eu não acredito O pior é que a pessoa não pode nem abrir a janela Pra entrar em contato Não pode não, menina Eu tô comprovada É, é Ai, tu tá tão bonita Meu Deus do céu Eu nem acredito Já, já, a gente vai tá junto Ei, faz minha feira que eu tô com fome Faz isso não, menina Pra não receber uma multa, pelo amor de Deus Ei, eu vou comprar teu lanche Daqui a pouco eu venho, peraí E Ruama finalmente conseguiu trazer comida pra mim Um sacão de comida E agora eu tô mais feliz Eu coloquei a máscara pra usar esse spray Porque meu quarto não tá tendo circulação de vento Não posso abrir a janela nem nada Minha janela, na verdade, nem abre E aí fica uma abafada dele no quarto, sabe? Ontem eu fiquei tossindo que só quando eu usei ele Eu consegui organizar tudo aqui na geladeira agora Coloquei essas coisas que precisam ficar na geladeira Porque senão vai dar ruim se eu deixar fora Aí coloquei o vinho Aqui tem tipo salmão Tem frango Enfiletes Tem tipo presunto de peito de peru Aqui uns negocinhos que é bom pra Tomar com o vinho Mais coisinha pra recear, pra comer com pão Enfim, agora vai Agora eu acho que foi o suficiente pra eu me segurar Gente, o pessoal acabou de bater na minha porta aqui E me explicar por cima Tem um vídeo tutorial que eu vou poder assistir também Mas ele me deu as explicações por cima O meu teste acabou de chegar Que eu vou ter que fazer só Essa caixinha eu vou ter que montar Pra poder colocar tudo aqui depois Isso aqui vai ser o código de registro Eu tenho que cadastrar o negócio Enfim, aqui tem o tutorial pra poder fazer as coisas E tem o formulário que eu vou ter que preencher Com as informações Eu vou ter que enfiar isso aqui na minha guela Por 10 segundos No meu nariz por 10 segundos E no outro nariz por 10 segundos Vamos lá, vamos começar Primeiro eu vou assistir tudo pra não errar nada Ele falou que eu tenho que escanear esse código aqui Que é essa etapa que eu tenho que fazer Vamos lá, né Lembrei agora de ver o vídeo Ele fala que a gente tem que encostar diretamente na garganta Não pode encostar na boca, no dente ou na língua E aí você dá tipo uma triscada na sua garganta 5 vezes Eu tô com medo de tossir E eu mexi a mão Sabe, você tem que ter um controle emocional Muito foda pra fazer isso E eu tenho uma tremedeirinha na mão Né, eu fico nervoso nessas situações Aí tem mais ainda E no nariz é a mesma coisa Eu não posso encostar em nenhum lugar Se encostar pode ser que o teste tem que ser refeito Primeiramente eu vou cagar Eu vou cagar agora, né Porque eu tô nervoso E depois eu vou começar aqui Porque pra mim isso aqui vai ser uma cirurgia basicamente Puta merda, viu Eu tô passada Meu Deus Meu Deus Minha gente Eu não consegui gravar Eu não consegui gravar Porque Como dá pra notar eu tô sem minha roupa Tô aparecendo ali no fundo, né Vou dar um zoom aqui na minha cara Pra ficar mais perto Porque vai que o YouTube desmonetiza Achando que eu tô pelado Real, né Eu tirei toda a minha roupa Pra poder me concentrar Não sei explicar Eu me senti mais segura, assim E aí eu fiquei fazendo com a maior camarinha do mundo Eu acho que deu certo Eu terminei Coloquei aqui dentro Mas eu não consegui gravar Ia ser muita informação pra minha cabeça Deixar uma câmera perto E me concentrar no nariz Sem tossir Sem espirrar Tirar com toda a calmarinha do mundo Depois ir de novo no outro Enfim, antes disso eu fiz na boca também Foi o mais difícil pra mim a garganta Porque A tosse lá quer vir, né Aí eu fiquei com medo de tossir e encostar nos dentes Da próxima vez Agora que eu fiquei mais segura Eu tento gravar Que eu vou ter que fazer de novo Mas Não me senti seguro pra gravar agora Me perdoem Mas esse conteúdo eu não consegui oferecer pra vocês Porque isso pra fazer sozinho é muito difícil Vou me vestir Pra terminar de preencher aquele negócio E entregar esse teste pra eles E entregar esse teste pra ela